. Boas Moutinho é daqui com vocês é Ruben K e sejam muito bem vindos a mais um Watch Dogs League. Bem do outro episódio fizemos aquela missão lá do projecto TEMIS da Albion. Hoje o que é que temos? Hoje vamos fazer nada mais ou menos que a missão do Temos duas missões. A evasão do leilão e o de Latora Eu vou fazer se calhar do de Latora Eu estou constantemente do wifi de uma particular Star Roger Coffee O que é isso para mim? Sim, eu pensei que era o noivo na primeira vez. Mas depois decodi os pings É o código de Morse. Três letras repetindo de novo. Gornan S O Espera por isso. S Vamos ver, então. Me envia essas locais deets Então para socorro Pô Depois é viagem rápida Quer dizer Você fica chego mais rápido lá, acho eu Depois me conto mais para o fim Vou fazer Vou fazer a tal missão Vou fazer a revolta dos croquetes Não, a revolta A revolta Para remeter a Londres Reboltosa É isso que eu quero dizer Assim disfarçada é um bocado complicada Vamos pegar uma forma mais clara Vamos pegar uma hora Vamos pegar uma arma É para a porta Se dá para a porta Pusar Como é? Como é? Vamos pegar uma espada Se 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 Eu tenho informações sobre SIRS E eu acredito que as pessoas que me chamam de vocês são rogues E o que eu estou a dizer isso DedSec pode ser minha única esperança para evitar eles Tudo bem, vamos cair Não há promissões, mas Bom Eu coloco as coordenadoras para um lugar de reunião em um lugar em que estabelecimento Ok É isso, Sabine? Bagley? Ok, isso é um risco Então, esse SIRS bloco diz que zero day é um monte de Secret Service dickheads Eu acho que isso faz sentido A bomba foi muito sofisticada para randos Mas SIRS... Oficialmente, o SIRS, ou o SIRS, o SIRS, o SIRS, o SIRS, o SIRS, são bravoteiro como zero day e o dia que o SIRS diz a lugar depois de receber Eevelde emopfediados como você E por exemplo... SIRS, o SIRS... é digno de vez SIRS é fascista, mas elas deveriam ות para fazer terrorismo O que é isso? Ok, vamos lá. E parece que havia uma luta. O que devemos fazer? O SIRS pode estar com ele. Se você tiver acesso à infraestrutura da área, eu posso construir a área na AR. Eu vou fazer isso. Eu não entendo. 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 Caralho. O gajo jogou uma chumbada nas costas mesmo assim. Eu não entendo. Eu não entendo. Eu vou fazer isso. 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 Não era para matar. A reconstrução está quase terminada. E é isso que faz nosso contato. Se você não se preocupe. O que é que o nosso contato está parado aqui, mas eu não consigo ver eles perto. Vamos analisar os dados para ver se podemos ver onde eles foram. Ei, eles estão mecançando. Ei, eles estão mecançando. em um s.r.s. whistleblower eu fiz uma análise sobre o veículo e concluído que é uma van o que mais tem? bem, eu poderia dizer que minuitos tracos de sand em tire tracks indicam que foi em um site de construção mas você conhece eu, eu gosto de soar como um smartass eu estou escando no meio de construção para albion e, long story short um doze git has forgotten to turn off the security camera in the makeshift torture room bring it up then I'm not who you think I am you're Malik a SIRS officer and a leaky fucking twat oh 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 Não é eu, não é eu, não é eu, por favor, por favor! Serve ele bem, trabalhando para os senhores, mas não podemos deixar um brilhante de um brilhante se derrubar na nossa watcha. Bagley, onde ele está? Agora vai, 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 vai. Ah, isto é uma obra. Vou trocar para a senhora das obras. Ah, tenho mais uma integrante que é a paramédica. O que é? É lá em cima. O que é? 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 O que é que é. O que é? Em sagrado. Sim Eu sou Richard Malick Eu sou um analista de inteligência Eu acredito que Zero Day são rogues SIRs oficores que framed você para o bombings para o poder Agora eles estão murderando ou blackmailando alguém que enfrenta eles, que agora, como eu Agora, inclusive eu Bagley, veja o seu intel Eu só espero que eu não me desculpe isso Sim Hum Malick Já conseguiu o caminho E agora eu sugiro que você faça o mesmo Ah Ah Oh Who would send me this? Ah Acho que ele conseguiu fugir. Isso é inteligente, então todos se juntam para um briefing. Por favor e obrigado. Nada. Floreful. Wow, minha mamãe vai ser orgulhosa. Eu fico assa. Dedsec é divertido. Você não teria sido recrutado se você achou tão facilmente. Tudo bem. Obrigado Bagley. Acho que... Você precisa de usar o Bugs, mas é divertido. Ficou. Ficou muito. Ele não é básico. E aqui, esquece-me sempre de nano, acho que... Viaje rápido assim, faço já o load. E aqui... Esmeralda até ali. Até estava trabalhando alguma coisa assim. Ah sim Ah sim Kill a load of people and the rest fall into line behind whoever says they won't let it happen again. In this case, Zero Day. Which means we both want to discover who's pulling Zero Day strings and stop them. We need to get hold of the personnel dossiers of anyone connected with the earlier bombings and their cover-up. Then Malik and I can analyse their common connections and work out who's in charge of Zero Day. And I'll be on the comm to observe. Andrew. So if Malik's right, Zero Day are some kind of shadowy cabal of spies who blew up half the city to secretly take control of the government. But now they're pissed off that someone's standing up to them so they're going to do it again. That's awful. I agree. You'd think they'd come up with something besides another bombing. Bit of a double beat, isn't it? Sabine, could this... could this be our fault? Zero Day's retaliating because we're standing up to them. Cut that victim blaming shit. I'd rather get blown up a thousand times than lie down just so some wannabe tyrants can stamp on my face. Come on, let's go. Where are you? I think there's a photo. I still haven't shot this guy. I still haven't shot this guy. You joining us is totally awesome. Welcome to DedSec. Yes, I'm so ready to help out the cause. Brilliant. Yeah, I still haven't used this guy. Oh, look at 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 this guy. Yeah, I... Oh, look at that guy. Oh, look at this guy. Let's go to the черь as well. Hey, you are those guys. Stay away! Auto drive now enabled Auto drive now disabled Auto drive now enabled Tentar You have reached your destination Ah não É que não é o mesmo filho Está na lista de informações Espiando Fecha Acho que preciso uma Ah Eu estou aqui Você está roubando SIRS Dossias A organização é simplesmente Compartmentalizada Então eles não estão Estou em uma localidade central Eu não sei como eu me senti A espinha de espinhas Como nós estamos fazendo isso? SIRS usa um super computador FILEMENT Para processar informações Trabalho da CTO-S network É como Noodle Se você puder usar Para procurar todos os documentos Em todos os cidadãos Comercialmente Em todos os Estados Unidos Se você puder usar Você pode ser horrível Se você quiser Mas tem mais Meus vida Repasso Um terminal de filar E eu vou deixar A cura de SNES Terminal de filar Como é que eu veo Não estou falando Como é que a luz Verde ir Para completos Tem a luz Comerciales E a luz E a luz E a luz Em todos os Estados Unidos Tem a luz Amos Um Estou O que é o editor? Ok Dá para o editor . . . . . . . . . O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? 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 O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que são? Não se tem filho, se tem alguém. Essa rua seria um bom lugar para começar a sua relação. Esse é o plano, então. O que é o plano? O SIRS Home Office Liaison trabalha aqui, mas eu não vejo eles no unsecuremento. Ah, mas há assistentes aqui. Stop por hacking eles. Eu entendo. O que é isso? Ok. O que é isso? 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 É isso. Tchau. Tchau, tchau. O que eles estão teus? O que eles estão teus? Isso é ela. Não se vê nada aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu sei que você está aqui em algum lugar. Drona, veja a procura. Agora escutem-se ou eles vão te matar. Isso é totalmente incómodo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. 16 e-mail que indicam que o liaizão de casa é uma certa ilusão. Ela trabalha a maioria dos seus trabalhos na Três Horcadores. Se você quiser seduzir, desculpe, começar uma relação com ela, é tão bom como qualquer lugar. Diga-me como chegar lá. Pronto. Ok, sério? E quanto? 1.4 centímetros. Não está tão bom. Parou. Estou preocupado com o por causa das musicas do... Estou... Estou... Estou porque... O book é o meu último episódio por causa de eu ter uma musica de fundo de... Lá do Corso da Álva. Sem ter culpa nenhuma. Eu ia pedir as musicas todas. Estou... Estou hoje em dia até lá mesmo. Estou ouvindo muito. Estou conseguindo. Estou ruim até lá mesmo. Estamos emgo includes! Estou mais 37... E aí, puse ela. E aí? Tem um jeito para subir isto, é? Só uma coisa que maltenho, que eu quero ver a nova mapa. Certeza em esmento, ceteliano, caralho, tira a gente, apareces mais rápido da cadeia. Eu já tenho esta velhinha que faz isso. Ou seja, em vez de tiver dois, em vez de tiver um, tenho dois, não é? E vamos tentar, cabelinha, não sei se vai dar. Não é mesmo em seus maiores sonhos, caralho. E não vai lá. Ok, talvez um homem esta vez... Pode ser aqui o... Tenho boia de gajas, só tenho tipo, duas gajas. Tira essa... Tira essa coisa, esse fato. Tira essa coisa. Tira essa coisa. Tira essa coisa. Baby? Certo, segurense as mesmas. Tira essa coisa. Se inscreva! Podemos mudar essa conversa de um pouco mais... privada? Oh meu! Não sabia que você podia fazer isso! Quais outros segredos você esconde? O que eu posso dizer? Eu sou um homem de misterios Uhum! Eu sou um homem de verdade! Puto em. Enough crap. Who the hell are you? You're working for the Russians? China? Fucking America? What about Belgium? Can't I be working for Belgium? Oh, do shut up. Upload complete. Malik is on the line. I'm sure he'll be very grateful and polite. This will have to do. We can meet a Westminster Abbey to discuss the results. And I wanted to say... You performed somewhat better than anticipated. Was that supposed to be a compliment? He's disconnected. Seriously, for real? Yeah. Hey, what are you doing? I'm not going to do zero there. I've marked the meeting location on your map. Don't hurry. Thank you, Bugly. I'm not going to do zero. I'm not going to do zero. To me, I'm not going to do zero. Jesus. This is far away. This is far from the other side. Estão no mapa, filho. Olha lá. Abre os olhos! Estou chegando a Westminster Abbey, a final restante lugar é o Cousin Fugger King Edward I. O que é isso? É se você é seu césar? Então, se você não se vê, eu te notifico de que você chegou Agora vamos Eu acho que com ele já havia um pouco Eu não tenho medo Eu tenho que ir embora. Eu não dormi em 76 horas. Eu não posso fazer isso. Você é apenas cansado. Não, eu tenho medo. Eu conheço quem corrigir Zero Day, e eu não acredito que eu posso matar ela. Você não tem que. Só dê-me a Niam. Eu não me pedi. Tudo bem? Eu perguntei com você. Eu perguntei com você. Eu perguntei com você. A análise eu indica que Zero Day é conduzido por... Diretor atual do SIR contra-terrorism. Emma Child. Legendas que ela é a razão que Gorbachev sobre a guerra em 1991. Mas mais do que isso... Ela é um amigo. Ela mentor-me através de uma pesquisa de campo antes. de um ano passado. Isso deve ser difícil. Espera. 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 Tem sempre uma margem de errores. Se você ir atrás de Emma, e eu estou errada... Você... Você terá com ela e Zero Day. Você terá com ela e Zero Day. Confirma que é ela antes de fazer alguma coisa. foi. Ok. Oh meu Deus. Done Mas nós não podemos esperar para eles deslizarem e deslizarem o local de Emma Child. Nós temos que deslizarem deslizarem e chamar uma reunião com ela. Então nós fazemos algo grande, algo antigo-a-dead-seg. E realmente nos assustar a gente. Emma Child é o head da SIRS Counter-Terror, que coordina as operações com Albion, que coordina o novo MI6. Então, se nós tivéssemos a mensagem que sabemos que vamos voltar a ela... Isso é um bom plano, vamos fazer isso acontecer. Ok, corta a traleta, deixe a traleta a traleta. Onde está? É um órfão. Jesus, eu estou em torno ao cedo. Ai, o Pai é muito certo! Letra, 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 letra! Control, nós estamos prontos para ativar. In pursuit. I repeat, we are in pursuit. Negative. No sign of suspect. Over. That is the old MI6 building. One of the most prominent intelligence organisations in the world. But now, thanks to SIRS taking over, the dark heart of every secret scheme and bloody coup in the whole of Europe. So, no huge difference, really. What the rass have I got myself into? Bagley, don't scare him. You just have to find the central server room and connect us. We'll do the rest. You've got this. I guess... Good. Well done. Hello. Well done. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Está lá para baixo O que é isso? Está lá embaixo O que é isso? 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 em seu caminho Não, 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 não. É bom, Sr. Falei, por favor. Vou para a frente. Não se engança. É claro! Vou para a frente. Vamos lá! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Caralho! Caralho! That was for us. Well, I may have sent everyone in Charles' inner circle security footage of your little MI6 operation. Just to speed things up a bit. Is that safe for us? No, not really. But then you're a violent insurgent who runs around in a colorful mask punching mercenaries, stealing top secret intelligence and driving through street cafes to find safe. Alright, that's fair. So, what do we do next? A small group is meeting with Emma Charles in a parking garage. They've switched off the CCDV cameras, but if you connect me to the building's CTOS hub, I can switch them back on because I'm very clever. That's our move then. Let's go. 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 You're activated. Don't get killed. All right. You've handled worse than you. O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?